Meus queridos irmãos, amados ouvintes, Igreja do Senhor Jesus, nesta oportunidade, mais uma vez, pela Graça de Deus, estamos entrando no vosso lar através deste vídeo, levando-vos uma poção preciosa da Palavra de Deus. Quero a sua preciosa atenção para a reflexão que está em 1ª de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, Humilhá-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo de número 7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 10, E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Queridos, nessa oportunidade nós lemos uma poção da Palavra de Deus, que com certeza Deus tem uma Palavra para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Certa vez Davi se encontrava oprimido e dizia, consigo mesmo, por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Mas no relance assim de esperança, ele diz, espera em Deus, pois, ainda o louvarei na salvação da sua presença. está, esta era a posição de Davi, um homem de guerra, que enfrentou muitas lutas, mas houve momentos na sua vida, que ele sentiu angústia, aperto na alma, perturbação dos pensamentos e conflitos na sua alma, e ele clama a Deus, por socorro ou providência. Nós observamos também, queridos, o caso de Gideão, no Antigo Testamento, é um exemplo, e ele estava em uma situação com autoestima bastante prejudicada. Ele se sentiu menor de todos os judeus, sentindo incapaz e inútil. É o que nós observamos em Juízes, capítulo 6, versículo 13 a 15. Ele diz, ah Senhor! E Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizia, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. E o Senhor se volta para ele e disse, com tua força que você tem, vá libertar Israel nas mãos dos Midianitas. Não sou eu que está te enviando? Gideão, Gideão ainda reluta dizendo, ah Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor em Manassetes e eu sou o menor da minha família. Era a situação que Gideão se via naquele momento. Gideão possuía um potencial grandioso, mas esse potencial precisava ser fortalecido. E foi isso que o Senhor Deus fez, encorajando e renovando as tuas forças. Eu não sei qual a tua situação, a luta, o empate, o conflito que você está enfrentando, mas nesta oportunidade, Deus através da sua palavra, eu aqui como ministro do Evangelho, ministro esta palavra ao teu coração, para que Deus possa renovar as tuas forças, você tem o potencial, que é a graça de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós observamos também o exemplo do apóstolo Paulo, ele recomenda aos irmãos, dizendo, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus, da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, na graça do Senhor, que o crente vai de glória em glória, de força em força. Então quando o negativismo quiser tomar conta das tuas palavras e dos teus pensamentos, das tuas atitudes, o crente deve se agarrar a maior de todas as realidades, é que você não está sozinho. Eu quero que você diga comigo nesta oportunidade, não estou sozinho. E o salmista, com um toque de fé, ele diz para todos nós, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Deus está sempre presente, está conosco. Então, aqui nós observamos a palavra de Deus, dizendo, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então para vencermos o negativismo, e todas as demais a cruz da vida, até mesmo o mundo, a arma que nós vencemos, é a nossa fé. Conforme está em 1ª de João, capítulo 5, e versículo de número 4, uma das melhores decisões que alguém pode tomar, é enfrentar a vida com entusiasmo, com esperança, sem deixar levar pelo negativismo. porque, meus queridos, a vitória vem antes de acontecer na vida exterior, do homem, ela acontece dentro dele. Então você precisa ver o invisível, acreditar que Deus está lutando as tuas causas, as tuas pelejas. nós sabemos que a pessoa que sabe para onde está indo, terá menos possibilidade de errar o caminho. Se você está no caminho, se você está andando com Deus, se Deus está na sua vida, e a sua vida está escondida nele, querido, não tem como você errar o alvo. E a gente sabe que não é difícil a gente detectar quando alguém se encontra esgotado. Além do semblante, assim, caído, e a fraqueza espiritual que é notável, aquela fraqueza emocional e física, a pessoa repete sempre frases que denuncia de forma tão profunda, com suspiro na sua alma, dizendo, não aguento mais, não tem mais jeito, estou cansado desta vida, não acredito mais em ninguém. Mas é nesse momento que Deus renove as suas forças e lhe dá graça para você vencer. A vida é difícil, nós observamos a jornada do povo de Deus em Israel, às vezes eles murmuraram e acharam difícil alcançar a terra prometida, e às vezes o caminho é pedregoso, é cheio de surpresa, nem sempre é agradável. É possível viver sem dificuldade? É impossível, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas Ele nos traz uma palavra dizendo, tente do ânimo, porque sabemos que toda estrada sempre é siluosa e perigosa, mas mesmo temos que enfrentar, às vezes, a tempestade. O crente não é como um navio que é jogado de um lado para o outro, sem rumo. Nós precisamos, queridos, enfrentar todas as lutas da nossa vida, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Levante os seus olhos para as coisas mais elevadas da vida, tire a sua mente das atitudes destrutivas, a maneira para romper a barreira é mudar o modo de pensar, arrancar o lixo mental que preenche o vazio da sua mente e encher com novidade de vida. As promessas do Senhor não falham. O pecado é um fato, mas existe o perdão. O inferno é um fato, mas existe o céu. O esgotamento é um fato, mas existe a esperança. A morte é um fato, mas existe a ressurreição. Alguém pode sentir ao quebrado, mas existe Jesus que te ama, que te perdoa. Em Cristo, a esperança jamais termina. Com Ele podemos continuar, Seu poder nos protege, nos restaura. Que a graça de Deus alcance a tua vida, o teu coração, o teu lar e a tua família. Continue de força em força na graça do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro. Aguarde em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Amém.